Bom pessoal, olha só, este aqui é o iPad Mini e eu comprei este aparelho aqui recentemente na Shopee. E eu vi que muita gente está comprando esse mesmo aparelho, não só na Shopee, mas na AliExpress e em vários outros locais, como a OLX e Mercado Livre, por exemplo. Bom, eu vou te dar uma dica de por que você tem que tomar cuidado quando for comprar este aparelho aqui nessas lojas. E vou te dar uma dica lá no final, então assista até o final que eu vou dar uma dica muito importante para você que realmente está afim de comprar um aparelho desse, porque realmente tem muitos, muitos bem baratos na internet. Fechou? Então eu vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui do canal. Beleza? Bom, este aqui é o iPad Mini 2, ele parou no iOS 12.5.7, mas tem três iPads que são idênticos a este aqui. Este aqui é o iPad 2, existe o iPad Mini 1, que é igualzinho a este daqui, e existe também o iPad Mini 3, que é bem parecido também com este. São praticamente iguais. E muita gente quando vai comprar este iPad na internet, compra o iPad Mini 1, porque está muito barato. Se você comprar o iPad Mini 1, você vai ter muita dificuldade. Por que o iPad Mini 1 parou no iOS 9? 9.3.6. E o iOS 9 perdeu a segurança, ou seja, faz muito tempo que ele não tem nenhuma atualização de segurança, de bugs e de segurança. Então, os aplicativos como Google, os aplicativos do Google, os aplicativos da Netflix, os aplicativos do Canvas, que muita gente compra para isso, para estudar, ou para usar, para assistir filmes, enfim, já não funcionam mais aqui. Então, Netflix, Prime, Disney, esses aplicativos de streaming já não funcionam no iPad Mini 1. Por que? Porque ele parou no iOS 9. Este aqui, por um acaso, é o iPad Mini 2. Ele parou no iOS 12.5.7. E muitos dos aplicativos ainda funcionam. Então, os aplicativos do Google, o Facebook, o Messenger, Netflix, os navegadores, todos esses aplicativos ainda funcionam neste iPad Mini 2 aqui. Por exemplo, estes dois joguinhos aqui, Plantas vs. Zumbis, que são jogos bem legais, eu ainda consigo jogar aqui, Free Fire e alguns outros jogos. Aplicativos como o Netflix, Prime, o próprio Google, o Google Chrome, o Photos, o Drive, o Maps, o Waze, todos esses aplicativos ainda funcionam aqui. Você consegue baixar ainda. Mas no iPad Mini 1, se você comprar mesmo estando muito barato, você não vai fazer muita coisa. Funcionam alguns aplicativos, como o Face, o Messenger, o PDF, o Kindle, de colocar música, tirar fotos, essas coisas ainda funcionam. Mas muitas outras já não funcionam mais. Então, se você for comprar um iPad desse aqui na Shopee ou na AliExpress, enfim, ou na OLX, que tem muitos baratos, tenha cuidado. Não compre o iPad Mini 1. Tem uma coisa que acontece lá, que é o seguinte. Às vezes você vai comprar o iPad e lá está. Compre aqui o iPad Mini 1, 2, 3. Só que, se você não tomar cuidado e comprar de qualquer jeito, ele vai vir o 1. E aí você não consegue fazer muita coisa, como eu falei anteriormente. O 2, já dá para fazer. O 3, o 4 e aí por diante. Beleza? Olha, bom, eu vou te dar uma dica que é muito importante. Se você for comprar um iPad, se realmente tiver com vontade de comprar, é o seu sonho comprar, tem vontade, faz o seguinte. Me manda um comentário com o link que você achou, enfim, com o link desse iPad que você achou, que eu vou te falar qual que é, se dá certo comprar, se realmente vale. Ou manda um comentário me perguntando qual que é o iPad, onde está o iPad, qual que é o link que você pode seguir. Eu te mando um link com algumas opções para você comprar, tá? Só toma algum cuidado antes de fazer essa compra. Fechou? Ó, vou pedir que você que chegou até aqui, deixe um like, se inscreva aqui no canal para acompanhar e ative as notificações para saber todas as novidades. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Power Transcrição e Legendas Pedro Negri